O meu caso é que eu quero ser livre, mas livre que eu digo, não livre, assim, uma liberdade, assim, dentro do coração, onde eu posto um passarinhozinho na minha mão, olhos lá, sabe? Eu gosto de brincar com as gurisadas, sabe? Gurias que saem do colégio, sabe? Eu gostei de brincar com as gurias, ele foi de chapéu do pai e deitei assim na grama, assim, e fiz demorda, elas passavam. Daí ela, não, ela tá viva, ela tá viva, tá viva, e a gata do lado, a gata fugiu, ficou com medo, entrou pra casa lá, e tava junto com o cavão lá também, sabe? A gata? A gata entra lá fazendo a casa, não quer mais ir pra casa, porque ela tem uma guriazinha, ela gosta de guriazinha, ela gosta de guriazinha. Ela transmite uma felicidade pra gente. Mas vocês não fazem isso, vocês não fazem é bom. Eu aproveito a vida, se amanhã eu tiver um problema, eu aproveitei bem assim. Porque eu aproveito até essa gravinha aqui, ó. Não é nada, né? Mas também vale mais do que qualquer humano sujo. Qualquer alma pode, isso aqui vale mais.